Quando falamos em poder judiciário, logo nos lembramos de julgamentos e processos, não é mesmo? No entanto, vamos mostrar agora que o Tribunal Mineiro vai além dos trabalhos na esfera judicial, investindo em projetos que contribuem para o desenvolvimento social. Olha só como ficou a Praça do Cardoso no aglomerado da Serra, lotada. Esse é o primeiro evento organizado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais nas comunidades. O Tribunal de Justiça está cada vez mais perto da sociedade, através de uma responsabilidade, de uma acessibilidade social. E trabalhando com o que? Com o direito do cidadão de ter acesso, principalmente aos serviços públicos, e oferecendo eles, outro fator que eu acho importante, a educação através da música. Cerca de 3 mil pessoas participaram do evento que não podia ter nome melhor. TJ com a comunidade. A criançada se divertiu muito. Teve barracas para cortar o cabelo, pula-pula, pintura facial e tudo de graça. A Maria Eduarda, de apenas 4 anos, fez questão de pintar o rosto de gatinha. A mãe era só orgulho. A gente da comunidade que temos crianças, a gente não tem muito essas oportunidades. Eu tenho duas, então os gastos são muitos. E tudo que eu faço com elas é pago. E hoje eu resolvi vir e estou gostando muito. A comunidade que veio ao evento também teve acesso a diversos serviços oferecidos por parceiros. Como por exemplo, a Polícia Civil, que está retirando documentos de identidade. Aqui, certidão de nascimento. E olha só, o TJ também trouxe essa parte aqui para reconhecimento de paternidade. Qual que é a importância desse documento aqui hoje? O direito de ter o pai na certidão de nascimento é uma garantia constitucional. Sobretudo, a família é uma base na sociedade. Então, quem não tiver o nome do pai na certidão de nascimento, pode procurar o CRP. Olha que fofa a Marjorie Sofie. Ela só tem dois meses de vida. O pai não perdeu tempo e já tirou o documento de identidade da filha. Não tem que ficar carregando a certidão, que é muito grande. É mais fácil também, querendo ou não. Porventura, se acontecer alguma coisa, tem um desenho digital, não tem como alguém roubar, ele vai. Nem todo mundo, às vezes, não tem um tempo, às vezes, para fazer. E dá num domingo desse aí, que muitas pessoas trabalham como eu, trabalha autônomo. Então, na semana não dá. Corrido. Nós queremos quebrar esse hermetismo do poder judiciário e nos aproximarmos do povo. Esse povo, para quem nós temos que levar muita esperança e tentar levar as comunidades à paz social. Hoje, nós queremos um judiciário próximo ao povo. Entendendo o que o povo pensa, participando da vida social e levando esperança para as pessoas, principalmente para as crianças, que hoje é o principal foco do nosso projeto aqui. No palco, a festa estava mais do que animada. O momento mais esperado era a apresentação da Orquestra Jovem da Coinge, coordenadoria da infância e da juventude do Tribunal de Justiça. Elaine se apaixonou pelo projeto logo no início, há oito anos. Aprendeu a tocar viola clássica e hoje, com 21 anos, é monitora do projeto e cursa música na UFMG. É maravilhoso, porque isso aqui é para todos e todo mundo tem capacidade de tocar, igualmente como eu. Então, a minha vida, hoje, eu entrei na faculdade depois desse projeto, eu comecei a trabalhar depois desse projeto. Faz um paralelo para mim da Elaine antes do projeto e hoje. Sem perspectiva, agora eu tenho uma perspectiva de futuro e é tudo muito melhor. Para a maestrina da orquestra, a música transforma a vida dos jovens em situação de vulnerabilidade. O sucesso maior é de transformação mesmo na vida desses meninos. A grande maioria acaba optando por seguir mesmo a carreira, como os que estão aqui hoje, já estão na faculdade. Mas muitos, 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 assim, têm sua vida completamente transformada. Porque eles aprendem disciplina, novas habilidades, né? É, inclusive, em grupos, é inclusão na sociedade. O projeto de formação musical do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, como a orquestra e o coral, começou em 2011 com apenas 19 crianças. Hoje, cerca de 300 jovens em situação de vulnerabilidade social participam do projeto e que tende só a crescer. Será aberto aqui, nós vamos comunicar depois da apresentação da orquestra, mostrar que todos podem ter acesso à música, aos instrumentos que eles vão ver aqui no palco. E vão ser abertos inscrições para formar a primeira turma aqui no aglomerado da Serra. A plateia aproveitou muito, viu? Dona Orandina, para aproveitar uma visão privilegiada aqui, e também estar debaixo do sol, aproveitou com a sombrinha, né? É isso, para não queimar, né? Está certíssimo, está gostando? Sempre gostando, amando. O que a senhora está achando, hein? Maravilhoso, a orquestra maravilhosa, né? A gente nunca teve um evento desse aqui, não. É o primeiro. No aglomerado da Serra com orquestra, primeira vez? Primeira vez. Nunca teve. É importante, Dona Orandina? Importantíssima. Por quê? Por quê? É importante, porque aqui a gente nunca teve esse privilégio, não é uma praça maravilhosa. Uma vila maravilhosa, que eu moro aqui, fui criada aqui, tem 53 anos que eu moro aqui, entendeu? Então é muito privilégio, né, gente? Entendeu? E uma coisa muito tranquila, calma, serena. É bonito de ouvir, né? É bonito de ouvir. Só isso podia ser a DJ, né? E olha ela aí, aproveitando o show da orquestra e do coral. Não se contentou em ficar sentada, pegou a sombrinha e assistiu coladinha no palco. O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais visitou as barracas, cumprimentou os moradores, curtiu os shows e sentiu na pele o sucesso do evento. Olha, é emocionante ver a comunidade participando desses eventos e a gente poder trazer um pouco daquilo que a gente pode fazer para essa comunidade. Hoje nós tivemos aqui vários reconhecimentos de paternidades, centenas de pessoas fizeram as suas carteiras de identidades, dezenas de cortes de cabelos de crianças. Enfim, uma série de ações que o conjunto, ele nos faz nos aproximar da comunidade.